Eu não tenho o primeiro ninguém Só tudo assim, eu me fico em paz Pois eu não vou deixar levar o caminho Pra vir até começar Me perdoa pra ir matar Mas quero que eu me perdi sobre Mas tenho o nome e o nome Eu desci o meu tio Me desci o meu senhor Me perdoa pra ir Me perdoa pra ir Por que eu passava Minhas festas ascorou Chegando a festa Lá com ele Ai meu amor A ação que você tem Vai viver Essa toque você tem Vai viver A ação que você tem Vai viver A ação que você tem Vai viver E o seu corpo é tua Paz Por que eu perdoa pra ir A ação que eu vou ser A ação que você tem Vai ser Vai viver Mas tem Vai viver A ação que você tem Vai viver Vai viver A ação que você tem 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 Vai viver A ação que você tem